E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é o DSK 47 Piloto Neon. Para você participar do sorteio DSK, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag piloto e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net em live para tentar aprofitar bastante. E mano, se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points. E eu estou em live, como eu já disse. Twitch.tv barra Saulo, lives todos os dias, ó. Todo mundo aqui, ó. Faz upgrade, faz upgrade, vai começar a Globo, né? Ferrando, mano. Ó, abri live faz 10 minutos, já tem 206 pessoas na live. Twitch.tv barra Saulo cola. Inclusive, uma vez por semana, ó. O projeto, né? Eu fiz ontem, a galera curtiu pra caramba. Deu média, média de 1.200 pessoas na live. 1.100 e um pouquinho, 1.100 eu consegui quebrar de média. Que é o web rolê do Saulo. Basicamente, eu acendi um Nargas, peguei uma garrafa de vodka energético. Que é abrindo caixa, 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 bebendo, fumando, musicando no talo. Uma vez por semana eu vou fazer isso lá na Twitch. Então é twitch.tv barra Saulo. Já segue lá pra ser notificado quando for acontecer esse web rolê do menino Saulo. Então vamos lá, ó. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points. A gente lançaram caixas novas. Olha só, a caixa da Desert Eagle, da M4A4, da Glock, da Alp e da AK. Só que da AK Nightmare, da AWP Imperatriz, né? Existe essa AWP, mano? Ó, mas tem umas skinzinhas loucas. Tem umas skinzinhas loucas. Eu acho que é tipo umas... É uma... São ca... Ó, essa daqui também é essa AK Nightmare. Não existe, mano. Ah, o bagulho tá doido pelo visto aqui, mano. Ó, Glock. Né? Ok, né? E se você quiser depositar aqui no csgo.net pra ganhar aquela skinzinha bem nice, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho em verde na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O. Aí depois é só você clicar em adicionar fundos na conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viajado e zapay, seleciona o método de depósito que você quiser. E lembrando, utilize o cupom Saulo em todos os métodos de depósito. Por quê? Pra ganhar os 35% de bônus e também pra participar dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 Tiger Tooth. O link tá na descrição. No último vídeo que saiu no canal, tem o sorteio mostrando o sorteio, o vencedor, eu envia na faca e tudo mais. E agora, no dia 1º de setembro, será sorteado o da M9 Tiger Tooth. Essa M9 aqui, bem linda, de R$2.900. Participa. Pra participar é só utilizar o cupom Saulo quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos começar aqui, R$718, cinco vezes a do Fallen. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Bora. Nossa, o Fallenzão mandou pra nós três USP Neonor, uma ALP Neonor e uma P90. Meu Deus, Fallenzão. Será que hoje é dia do hippie, galera? Será que hoje é o dia do hippie? Não é possível. Inclusive, eu fiz essa live que eu falei no começo... Opa! Ah, o Pesimó, boa. Eu fiz essa live do Web Rolê do Saulão, que foi Sabadou com o Saulão. Eu fiz essa live ontem. Eu e um amigo, a gente secou uma garrafa de siroque. Por isso que eu tomei assim hoje, bebendo uma aguinha, pá. E, mano, ontem foi muito louco. A gente ficou cinco horas em live. Foi insano. A galera curtiu demais. Fica o convite aí pro próximo Web Rolê do Saulão. Você também estar presente. E eu convido você também, tipo, se você for maior de 18, bebê e tal, bebe com o Saulão. Se você curtiu um narguilha e passa em de um nargas, fuma um narga com a gente. E, tipo, vai se divertindo. Se sinta como se você estivesse no Rolê do Saulão, tá ligado? O bagulho é louco. Vamos lá. Estamos com 700 dólares. A gente vai pegar e vai abrir, ó. Quatro caixinhas de faca. Dá ali. Saulão, rei do hippie. Aí, é ban? Vou dar ban. Rei do... M9 Fade! Nice! Nice! 550 dólares. Pum! É isso, mano. M9 Fade. Uma caixa, uma M9 Fade. Gostei. Eu vou pegar essa M9 Fade pra mim. Vou pegar essa M9 Fade pra mim. E eu tava querendo pegar uma skin pra sortear pra vocês. Galera do chat, vocês querem uma ALP, uma... Qual arma do jogo vocês querem? Eu vejo uma skin pra sortear. Ó, todo mundo pedindo uma AK. AK, a grande maioria pedindo... Faca não, né, galera? É a skin exclusiva do vídeo de hoje. Muita gente pedindo uma AK. Muita, 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 muita gente pedindo uma AK. Então, vamos na AK, mano. Então, bora lá. Vamos pegar esses 9 dólares que a gente tem e vamos tentar transformar em uma AK-47. Inclusive, vocês... Deixa eu perguntar. Vocês querem que as 5 horas de live... É que, mano, vai ser judiação com o meu editor. Vai ser judiação. Vocês querem que pegue as 5 horas de live do... 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 Do Web Rolê do Salão e transforme isso em um vídeo de melhores momentos? Eu não assumo esse BO. Os melhores momentos do Web Rolê do Salão? Foi muito engraçado. Tiveram vários melhores momentos. Então, tipo, vai ser um vídeo longo. Só se vocês quiserem. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo dessa live. Porque, mano, foi muito bom. Me ajuda aí, né? Foi muito, muito, muito bom. Veio Faca. Veio Alpe. Veio uma Alpe Start Track Factor New Neonor. Veio M4. Veio... Mano, foi muito legal. Tá, vamos lá. Eu ainda depositei na conta de inscrito, né, mano? Abri o saldo de um inscrito que ele já tinha colocado. E ainda depositei na conta de mais um inscrito. Eu depositei na conta de um inscrito de 120 dólares, mano. É, 130. 120 ou 130 dólares? Foi pesado, foi pesado. Tá, mano. Eu vou tentar pegar essa AK-47 Neon Rider com 46% de chance no upgrade. Deu bom? Essa AK-47 Neon Rider vai pra sorteio de vocês. Então, hoje vamos pegar a AK-47 Neon Rider e essa M9 Fade pra gente. Já garantimos duas skins bem tops no vídeo de hoje. Tá, e o resto aqui, mano, eu vou fazer aprimoramento nessas skins, tá? 12 dólares. Vamos tentar fazer uma loucura, mano? Tipo, transformar 12 dólares em uma faca, 10%? Quase impossível. Quase. Vamos tentar, 16 em uma Gucci, 11%. Não, vamos tentar naquela shadowzinha lá, mano. Aquela shadow. Cadê a shadow? Aqui, ela. 13%, bora. Hum, tá batendo na trave, mano. Eu vou pegar essa shadow. Eu vou pegar essa shadow. Shadow Daggers Doppler. Eu acho louca. Eu acho louca ela, mano. 23% agora. Tá lá! Falei que eu ia pegar ela, mano. Falei, gastamos, tipo, 3 skins. Eu acho que foi bom. Eu acho que deu profit. Mesmo perdendo aquelas duas primeiras. Falei pra vocês, caralho. Agora, tipo, pra perder mesmo. Que, obviamente, vai dar errado isso aqui. 12% pra 111 dólares. Deu ruim. Ok. Já sabia que ia dar ruim. Aí, eu pego uma de 30 dólares pra uma M9 case hard. Você é louco. Se dá bom isso aqui também, né? Pelo amor de Deus. Pode esquecer. Vamos ver se já chegou as skinsinhas. Chegou a AK-47 de vocês. Ela vale 24 dólares. Em reais, 125 reais. Pra participar do sorteio desse... AK. De 125 reais. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar a hashtag piloto e o seu trade link do lado. É a M9 fade que chegou, mano. O site aqui tá falando que ela vale... O site tá falando que ela vale 550 dólares. Mas, na verdade, ela vale 700. 700 dólares. É louco. Mas, vamos ver lá dentro do jogo, primeiro, ela. Pra ver se vale a pena a gente pegar ela ou não. É... Porque se não vale a pena pegar ela, a gente devolve pro site e tenta pegar alguma coisa um pouquinho melhor. Esse M4x4... Não é M4x4, é AK. Nossa! Buguei. Buguei. É M4x4. Adriano, coloca no lugar... É... No lugar do... Na hora que eu falo M4x4, você coloca a mulherzinha do Google. AK. E coloca no vídeo também eu mudando você... Eu mandando você mudar pra ficar engraçado. Ó, a faquinha veio assim. Não tá com uma quantidade de fade legal. Tá com um float bem ruim. Deixa eu entrar em um site aqui, mano. Que ele ajuda, ó. Fade Checker. M9. Vamos ver o pattern dela. 680. Ela tá 87% fade. Não tá muito legal. Sendo bem sincero, mano. Tipo, obviamente, né? De graça. Qualquer um quer, né? Mas, tipo, eu tô falando pra eu conseguir vender essa faca depois. Vai ser hard. Vai ser hardcore. Ah, e mostrar pra vocês a AK suas que chegou, ó. Uhul! Safe do safe. Olha aqui, essa AK que eu fiz um contrato ontem. Veio essa AK. Vocês acham que ela tem overpay, mano? Pela quantidade de blue? Olha só quant... Olha isso aqui. Eu gastei R$1.700 pra fazer o contrato. Essa AK, a normalzinha, custa R$500. Eu queria saber se deve ter overpay ela. Eu espero que tenha. Porque olha só a quantidade de azul, mano. Olha a quantidade de azul que tem, mano. E o float dela também tá muito absurdo. 0,17. Eu gostei bastante. Vamos lá, mano. Eu vou devolver pro site a faca. E vou tentar fazer loucura com ela. Dane-se. Ó, eu devolvi a M9. E vou tentar pegar essa Shadow Daggers Doppler pra nós. A Shadow Daggers. Solicitei ela. Vamos ver se vale a pena. Eu só tô pegando skin que vale a pena pra mim na hora de eu vender, tá ligado? É porque eu tô vendendo bastante skin. E ó, um spoiler pra vocês. Eu tô pegando meu novo carro essa semana. Então eu vou vender umas skins pra poder acrescentar no valor do carro. Graças a Deus tá dando tudo certo. Você vai falar, ai, Salão, tá trocando de carro direto. É, mano. Tipo, tá da hora. Eu tô gostando. Tipo, eu tô conseguindo pegar uns carros assim violentos. Bora. 21%. Ai, meu Deus do céu. Nossa, quase que deu bom. Uma Bloodsport de 44 dólares. Eu queria tentar fazer uma loucura aíada. Tipo, 44 e virar uma luva de 300. Que é quase impossível, ó. Imagina se vem, mano. Eu queria essa luva de 300 na real. Na real, na real, na real, na real, na real. Essa luvinha aqui eu acho ela bem foda. Cadê? Cadê a luvinha? Essa daqui, ó. Eu acho ela bem legal. 21%. Vamos ver se vai. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se 60 dono. Foda conseguir ela, mano. Vai ripar tudo e não vai conseguir pegar ela. Vamos tentar mais uma vez. 57%. Tá lá! Tá lá, papito. Eu quero essa luvinha. Eu quero essa luvinha. Luvinha roxa, padrão. Opa! Chegou a Shadow. Chegou a Shadow. Aí, caralho. Aí. Ó! Luvinha. A faquinha veio legal, mano. Vamos só dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ó! Louca! Louca! Float 0.01. O que vocês acharam? Eu achei louca. Eu, Saulo, vou pegar. Posso, inclusive, fazer um sorteio pra vocês dela. Porque ela é bem legal. Ela vale 900 reais, ó. Ela vale 170 dólares. O site tá falando que ela vale 115. Então, tipo, ela vale bem mais do que o site tá falando. Tá! E a... Essa Driver Gloves Imperial Paid. Eu acho que é isso. Provavelmente deve vir... Imperial... Imperial Paid. Provavelmente deve vir, mano. Vamos dar uma pesquisada aqui no... Vamos dar uma pesquisada aqui no... Ela deve vir... Ou Well Worn ou Field Tested. Vamos torcer pra Field Tested. Porque o Well Worn é meio rajada, né? E o Well Worn, dependendo do float, não vale nem a pena pegar. Ó! Já chegou, inclusive. Veio Field Tested. Vale 450 dólares. E o site tá falando que vale 300. Só pra vocês terem uma noção. Vou... Mano, vamos ver ela do jogo. Só pra ver o float dela. Mas eu vou pegar ela com certeza. Float 036. Tá um float bem... Ruizinha pra uma Field Tested. Porém, eu quero essa luva pra combinar com a faquinha que a gente acabou de pegar. Vai combinar legal. Então, já tá aqui no inventário a luvinha e a faquinha. Depois a gente vai ver como é que ficou esse combo. E a AK de vocês também, obviamente. Vamos lá, ó. A gente ainda tem algumas skinzinhas pra tentar no aprimoramento. Na verdade, a gente tem duas skins pra tentar no aprimoramento. A gente tem uma Gucci Black Laminate e uma M9 Fade. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essas skins, mano. Eu queria agora... Ó, já peguei uma faca, já peguei uma luva, já peguei... A Alpe seria legal pra combinar. Combina com a luva. 42%. Será que vai? Vou tentar. Ai, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá, e agora a gente tem uma M9. Que ela é o sonho do Saulinho. Ah! Não arrisca. Mano, a galera dos meus vídeos fica tudo comentando lá. É, 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 ripado. Todo vídeo agora é hippie. Você é ruim, não é mais o rei do profite. Eu fico triste, mano. Eu fico triste. Eu tô com medo, porque sempre que eu faço isso dá merda. Todo mundo na live aqui falando, vai, vai, tenta. É, uma chance é boa. Uma hora vai. 60% é bastante. Todo mundo falando pra eu falar, ai meu Deus. Então vai. Por favor. Tá vendo? Tá vendo? Por isso. Ai meu Deus. É, pelo menos a gente conseguiu um kitzinho roxo no CSGO. Vamos, vamos, vamos ver lá dentro do jogo, mano. Nossa, tô triste agora. O de TR aqui. Ah, a luvinha tá legal, hein, mano. Nossa. Já pirei, já pirei. Nossa, já pirei pra caralho. Uso fácil esse kit, na moral. Na moral, olha só. A cada sorteio de vocês, tá linda. Com essa luvinha roxa, ficou muito louca. E olha só a faquinha, mano. Faquinha com a luvinha. Nossa, na moral. Na moral, eu curti demais. Eu curti horrores. Olha isso aqui. É louco, mano. Isso é louco. E ó, a casona padrão, ó. Pra participar do sorteio dessa AK-47, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag piloto e o seu trade ali aqui do lado. Essa AK tá muito louca, mano, na minha opinião, é claro. Então, rapaziada, esse foi o kit que conseguimos hoje. Essa AK bem linda. Essa faquinha e essa luvinha. Mano, a faca eu achei bem legal mesmo. Bem legal. E a luva, nessa. Na moral, a luva combina com qualquer esquiminha. Olha isso. Na moral da moral mesmo. Ela ficou até com as esquinhas diferentes. Ah, essa luva é top. Essa luva é top. Eu curti demais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Um beijão do solo pra todos vocês.